Música Música Sai fora parceiro, olha só, eu falo pra tua Sendo o dedo do meio, infeliz no meio do seu cu Aí meu mano, tá ligado? Olha só que eu vou chegando parceiro É um massacre esses dois trouxas sem dó Tá ligado parceiro, então se liga no ataque Entra um no cu do outro e volta logo É pra Marte, cês é EP E eu tô aqui na terra Tá ligado parceiro que aqui me arrima pro céu Então cala a boca que agora que eu sou incrível Eu ia falar pederastia Mas não vou descer no seu nível Só agora mano, eu vou chegando Cê não é ninguém, porque meu nível mano Tá muito além Acuna que eu vou chegando, sua rima é muito esquisita Seu flow seria bom parceiro, mas pena que cê só grita Aí meu mano, então cala a boca Tá de toca, eu vou acabando com essas duas Minas aqui, tá muito louca Tá ligado parceiro que aqui eu faço Improvisável e você tá com a bluzinha A bluzinha decorada Devia tá aí, o Will até usou Então eu chego parceiro e na rima aqui Então cala a boca, eu grito meme Eu sou astuto É porque quando eu olhei pra sua cara eu gritei Porque eu levei um susto E agora aqui eu planto e eu também semeio Levei um susto porque puta que pariu Cê é muito ruim Então volta pra plateia parceiro que hoje é minha história Aproveita que cê grita bem Grita lá pra minha vitória Aí meu mano Olha só, essa aqui é a resposta Você é um indígena, não devia tá aqui Porque você é um poço Tá ligado parceiro, aqui vai repercutindo Sua vitória é o caralho A plateia tá te iludindo Porque o bagulho é sério E a vitória aqui é minha Vai sair fora, vai ficar só dois pra grande final Vamos pra votação Quem gostou mais da zima do Kung Faz barulho Quem gostou mais da zima do Vila Faz barulho Quem gostou mais da zima do Cacique Faz barulho É, pelos gritos Eu acho que o Cacique Terceiro lugar Terceiro lugar pro Cacique E agora é o seguinte Vamos ver quem vai ficar com o primeiro Sem palavra Cacique Cacique, MC Cacique representou Tchau, mãe Tchau, mãe